Música Concentração. Com a supervisão do treinador físico, os jogadores da LAF aproveitam a semana de folga para treinar. Isso porque após perder o jogo em passo fundo, a próxima partida é só no dia 13. Mas para os jogadores darem bons resultados em quadra, a preparação precisa começar bem antes. Essa semana a gente vai focar muito na parte física, até porque estão chegando novos atletas. Então a parte vai ficar mais comigo, a preparação física. E na outra semana a gente vai focar mais na parte tática com o professor Bial. Então a gente vai pegar e dar uma prioridade na parte de força e explosão essa semana. E na segunda semana a parte mais tática. Mas a gente tem um jogo muito importante, a gente vem de uma derrota agora. A gente tem que buscar pontos na casa do adversário. Então a gente tem um tempo maior para buscar esse resultado. A LAF ocupa oitava colocação com apenas três pontos na tabela da Liga Gaúcha. E para correr atrás do prejuízo, o time de Lagiado recebe reforços. São dois defensores, a gente estava com uma deficiência nessa parte. Então o Renan e o Murilo vêm para nos ajudar. O Renan já jogou e o Murilo está chegando hoje. Estava no Paraná, em Pitanga. Acabei chegando na quarta, estreando na sexta. Foi uma estreia complicada, a gente sabe, com um resultado bem adverso que a gente estava acostumado. Mas agora é trabalhar para a gente poder evoluir no próximo jogo, que é no próximo sábado, contra o Tapera em Tapera. Agora a aposta é equilibrar a equipe para a próxima rodada. O trabalho é de igualar. Como o Renan chegou, o Murilo chegou, a gente tem que deixar eles ao nível dos outros. Então é importante. E aí também fazer uma parte de manutenção. Tem alguns atletas que estão se recuperando, como o Geizo, que se machucou na primeira rodada. Mas isso aí a gente vai fazendo um trabalho agora de ficar mais homogêneo. Todos os mundos tenham mais igual possível, para o Bela conseguir fazer um trabalho bacana com eles. E no que depender da nova contratação? Como eu posso contribuir, dando o meu máximo, que é vontade e determinação, que é a minha marca, eu falo assim. A gente não conseguiu um resultado em casa, que foi na outra rodada. Agora nessa última rodada a gente também não conseguiu fora. A gente vai ter que buscar pontos na casa de alguém. E depois, com certeza, fazer pontuação em casa necessária para buscar uma classificação melhor. Obrigado.